Fala, filhos! Together, quarentena de quedas. Três vídeos, ou assim, mandaram no e-mail, você olha primeiro, e depois a gente vê Together e tira as vossas conclusões. Perfeito. A câmera está mais alta, sim. Temos uma luz aqui, um sol, e ele é refletir aqui. Então eu subi, perfeito? Provavelmente até o final do vídeo eu vou estar igual o Steve Wonder, de óculos escuro aqui, porque é forte demais isso aqui. Mas fica suce. O Gleison Souza mandou aqui, chamou aquele Bom Dia, Duval, foi tranquilo, ele mandou dia 6 de fevereiro, então está super rápida a resposta. Mas é o seguinte, ele mandou aqui, Bom Dia, Duval, beleza? Esse é o meu link, esse link aí acima é o da minha queda em Interlagos. Analisa aí, vai, valeu. Analisa aí, vai, valeu. É isso aí. Então, vídeo pra você. Bom, aqui vamos direto do canal dele, e aí a gente vai analisar algumas vezes esse vídeo. Mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui, é que o ponto de frenagem ele está legal, é um ponto seguro, as reduções também está boa, não está agressivo, então está, sabe aquele, um, 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 trabalhando bem a embeagem, não soltando com tudo pra rota zero não travar e chacoalhar, por mais que tenha embeagem deslizante. Só que tem dois detalhes interessantes aqui, mas vamos lá, vamos primeiro aqui, analisar a frenagem, certo? Grifinho, luxo, tal, não sei o que, aquele alivia, vem frenando, um, um. Só que aqui nesse momento, ele tinha que ter a frenagem mais forte, pra quando chegar, se aqui já está aliviado, ele poder entrar na curva. Então, o que que acontece, ó? O primeiro ponto é, vamos ver aqui aonde, aonde termina a frenagem dele, porque você, analisando rápido o vídeo, você fala, ah, estava com muito freio dianteiro carregado, fechou a frente, estava, mas ele solta o freio, pelionésimos, eles são penteilésimos, antes de entrada da curva. Então, ali não é mais freio, é aceleração, dá uma olhada uma coisa aqui, ó, está frenando, está frenando, está frenando, está frenando, soltou o freio. Você não escuta a moto voltar a acelerar, e aí tem outro ponto aqui, que é o seguinte, então, primeira coisa, vamos de novo. Aqui, ó, já entra com o freio, pá, forte, 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 vai lhe vendo, vai lhe vendo, vai lhe vendo, vai lhe vendo, vai entrar aqui, e aí o que acontece, ó, você vai reparar que o giro dele cai aqui para baixo, e por exemplo, essa moto, ela gira 14, então, quando você deixa cair do 7, metade do giro, estou falando 14 é faixa vermelha, tá, tem 16 ali marcado, mas 14 é faixa vermelha, então, quando você cai 50% do RPM da moto, já fica perigoso, a moto fica leve, ela não tem mais força, e aí o que acontece, ela perde também, como é que eu vou passar esse feeling aqui, mas sabe aquele, deixa eu ver uma ideia, sabe aquele medo que você tem, você fala assim, pô, vou fazer uma curva, mas eu tenho medo da moto escapar e cair, então, se você estiver acelerando, ou se estiver ainda numa redução, mas com um bom freio motor, ela não faz isso, mas se você matar a embeagem, e fazer uma curva, ela vem com tudo, porque ela perde o peso, ela perde a inércia, ela perde a força, então, o que acontece, quando o giro cai metade do RPM, ela perde essa força, ela perde essa tração, então, por exemplo, nas X6, que ela gira 16, a faixa boa de giro do motor, até a faixa boa, quando eu deixo cair dos 8 no RPM, é perigosíssimo, porque ela vai ficar muito leve, então, a chance dela escapar de trazer, e você acha que é dianteira, é gigante, mas na dianteira também, porque, por exemplo, nesse caso aqui, como eu sobrecarrega, como eu estou sobrecarregando o freio dianteiro, então, a minha suspensa está aqui, eu preciso de curso para entrar na curva, e eu não devolvi o acelerador, e não tem tanto freio motor mais, então, ela está sobrecarregada ali, então, a tendência dela, é justamente, se não voltar a aceleração, fechar a frente, ou ela fecha a frente, ou ela dá uma escapada de traseira, já aconteceu comigo, saindo do laranja, quando eu entrei no S, o que aconteceu? Eu frenei, 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 frenei para entrar por dentro, porque eu fui fazer uma outra passagem aqui, e aí, eu demorei para voltar a reacelerar, meu, batata, ela deu uma escorregadinha de traseira, assim, eu falei, vixe, aí a acelerou um pouquinho, ela voltou, por quê? Porque não tem mais tração, então, o que acontece? Quando você vê seu giro baixando aqui, você está vendo que o motor está morrendo, você tem que voltar da tração nele, para a moto ficar estável, entendeu? Então, aqui você tem duas coisas, primeiro, muito freio, muito freio, muito freio, e o freio por igual nesse tempo todo, teve uma pegada um pouco mais forte? Teve, mas tinha que ser mais forte aqui, porque ela está em pé mais seguro, para aí, daí você aliviando, aliviando, e você puxar ela mais verdadeiro, e aí você retomar a aceleração, entendeu? Pelo menos dá uma ligadinha nela, não deixa ela... Porque, meu, você está em descida, você estava sobrecarregado da dianteira, você está pendulado para cá, então tem uma série de fatores que influem, entendeu? Então, aqui, primeiro ponto, analisar giro de motor, caiu 50% da faixa dela, já está correndo um risco aí, da moto ficar leve e perder a tração, certo? Lembre-se disso, todas as suas motos aí de vocês, a minha moto vira 8 mil RPM a faixa, beleza, abaixo dos 4 é perigoso, a minha moto vira 10, abaixo dos 5, perigoso, tá? E uma outra coisa também, a gente não sabe qual calibragem está sendo usada, uma calibragem também de um pneu muito cheio, que nesse caso, quando você sobrecarrega muito o freio, ele pode ser um pouco perigoso, e vem a escapar também, tá? Mas, então, esse foi o grande lance aqui da questão, então, aqui, o que deveria estar acontecendo, vamos lá, vamos lá, toque, certo? Grifinho, grifinho, vou soltar no meio ponto, porque, pô, eu não estou na pegada também, mas vamos lá, soltei, essa seria a minha sequência, eu estava lembrando a tela, entendeu? Então, foi isso, demorou para acontecer a aceleração, o giro caiu muito, e aí, não tem jeito, infelizmente, Então, não foi nem tanto o freio ali, foi sim, a demora da retomada de aceleração, giro muito baixo, perfeito? Beleza, vamos para o próximo então, o próximo foi do Glauco Barreto, que me mandou um vírus, e de vírus a gente está tranquilo, Só faltava ter um T-virus aí, para dar um, estou até esperando ver se não passa um carro da Umbrella Corporation, mas tudo bem, de vírus a gente está tranquilo já, então esse aqui não pega nada, é brincadeira, não mandou vírus não, que o Google manda essas mensagens assim, e tem vezes que chega assim, e é um papo estranho, já deleto também, to get in, tá? Então, às vezes acontece, mas vamos lá, aqui ó, fala do Valete Stogether em Chico e Tange, ontem, dia 8 do 3 de 2020, não rolei pela estrada que eu não conhecia, sem fazer aquele sobe e desce, já está contando a cagada aqui ó, não tem brincadeira, não é cagada, mas tipo assim ó, está aqui ó, é uma estrada que você não conhece, sem fazer o sobe e desce, abusei um bocado da sorte, e um trecho rápido, após uma curva cedo, me deparo com uma lombada totalmente apagada, e grande faixa de areia no meio da pista, graças a Deus e a seu conteúdo, que acompanho desde o início do canal, o que houve não passou de um susto, se quiser, se puder e quiser analisar a situação, seria muito legal, segue o link, é lógico, né, então, então, ele já falou que ele não conhecia o trecho, e também não fez o sobe e desce, o sobe e desce, fica com a imagem né, não deixa você ficar com a imagem, eu estou falando, fica com a imagem, você já viu que eu estava pegando aqui do YouTube direto, porque a imagem fica mais ninja né, então maravilha, já me chamei da qualidade aqui, chamei, que agora também, eu estava olhando para a tela aqui, salame, o que acontece, então, eu sempre faço os meus rolês, como eu vou em um lugar que eu já sei, então eu já conheço as curvas, logo, eu faço o sobe e desce para ver, cocô, cachorro, passarinha, coronavírus, caminhoneiro, carro, tudo que você puder imaginar, feito esse, check up, está tudo beleza, aí, liga a can, dá uma gravada um pouco mais agressive, não como se estivesse na pista, mas um pouco mais agressive, mais divertida, para fazer aquele conteúdo luxo no canal, e aí, o que acontece aqui, eu confesso, Loco, que eu assisti seu vídeo antes, e realmente, tem uma coisa, um detalhe aqui, que não tem nem placa avisando a lombada antes, a placa da lombada, está num poste, que está já com uma árvore na frente, então não dá para enxergar nada mesmo, só que o que acontece, ele está aqui no divertimento, together we trust, espera aqui, a internet está restabelecendo conexão, está enxergando legal, maravilha, não tem placa de lombada, cadê a placa de lombada, não tem, a placa de lombada está aqui, em cima da lombada, não tem antes avisando, aí o que acontece, espera aí, volta, eixe, 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 aqui embaixo, você nunca usou o YouTube, e Deus, lógico, já, o que acontece, ele sai da curva, ele se assusta, a moto está em pé, quando a frenagem de emergência, já assistiu o meu vídeo da Alanda, se não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo também, você dá aquela chamada, o que acontece, uma frenagem de emergência, eu gosto de matar a embreagem, e já falei o sentido, porque as pessoas, ou muitos cursos que vão fazer, vão falar, não, a redução, usa o freio motor, o que para a moto, é o disco, o pistão, e a bomba aqui, e é isso aqui, esse é o sistema de freio da moto, o freio motor, é uma consequência, o freio motor, é um auxílio, para uma entrada de curva, para equilibrar um pouco mais a moto, se eu tenho dificuldade, de usar o freio traseiro, etc e tal, mas ele não pode ser um freio, para parar a moto total, então o que acontece, quando você toma um susto, e se depara com alguma coisa, que surge, cada pensamento, é um segundo, eu vou reduzir, eu vou não sei o que, aí você não mata na embreagem, você reduz, ela continua empurrando para frente, aí ela vem quicando, isso acontece muito, quando eu dou o curso, eu faço um exercício de frenagem, o cara, as vezes não volta nem a canopla, o cara freia, e não volta a canopla do acelerador, ele vem, então o que acontece, sustou, já o dedo voltando a canopla, para andar aquele, voltando, mata na embreagem, e gruda os dois feios, trava o joelho no tanque, não deixa o tronco ir para frente, não vai para frente, porque daí você, leva a tua massa, então a moto já está, pregando no chão, mais você em cima, aí você está ajudando a traseira, a ficar leve, e subir a roda, que aí vem o Bobzinho, o RL, então você fica estável aqui, prensa o joelho no tanque, porque daí você pode, com ela em pé, arregaçar, que não vai dar nada, desde que você esteja na calibragem, na calibragem, na Durvalina, aquele 32-27, 30-28 e tal, se você tiver 36-42, aí você está andando, com o Michael Jordan, e aí você pode, você pode, sambar um pouco mais, mas ainda assim, você vai ter uma boa frenagem, que se você estiver com a linha em pé, e a linha em pé é o seguinte, você começou a frenagem, você não faz assim, não faz assado, porque você já está entrando na moto, então quando você está com a linha em pé, você está com a maior hora de contato do pneu, e aí você está seguro, entendeu? Então o que ele fez? Eu já me liguei, que ele curte os vídeos, porque ele já matou na embreagem, grudou nos feios, deu aquela atravessada, tal, parou num ponto, porque assim, se você está vendo uma lombada, o que acontece? Se você viu que você não vai dar zero nela, você vem até onde dá, depois você solta, porque você alivia a suspa, levanta da moto, para você também ser uma segunda suspensão, e dá um jump nela, porque se você passar arregaçado, aí você passa a cola toda recolhida, e toma um tranco, aí além de você foder uns retentores da moto, a caixa de direção também, você toma uma sacada, irmão, que o teu testículo vem parar aqui, não é, vira o inverso da cachumbo, irmão, não é que desce, não é o contrário, sobe aqui, então é isso aí, vamos lá, sai aqui, diversão, curvinha, tal, não sei o que, entra aqui, grifinho, redução, grifinho, tal, está acelerando, subida, não dá para ver a lombada, de repente ele viu, soltou, mano, luxo, luxo, deve ter até um, ah, olha aqui, acho, teve até um grito, você viu ali, de novo, então, deixa eu ver mais uma vez, olha o que, vem aqui, chama aqui, o cara já fica, eu acho que era uma mina, para ficar com vontade de andar na moto, não está enxergando a lombada, não tem sinalização de lombada, viu, chamou, e já era, e aí é aquela coisa, né Timê, lembra, atravessou para a zera para cá, e dão para cá, atravessou para lá, para cá, beleza, chugadinha, então vai, próximo, Leandro Cortes, porque ele buzina também, né, então, é muito louco, né, a gente aprende a usar o freio, e ele, a buzina, do tipo assim, avisando aqui, aumenta asfalto, sai grama, que eu vou passar aqui, sabe, tipo, é como se aqui, não sei se ele quisesse avisar, que é para sair tudo isso aqui, daqui, porque ele ia passar por ali, entendeu, avisar, tipo, ó, aumenta aí o asfalto, eu não sei, eu não sei, olha aí, ó, que luxinho, peraí, se liga, ó, mas posso falar uma coisa, posso falar uma coisa, você tem que ver também, que esse cara aqui, velho, esse cara, ó, você está com uma custom, garupa, e você mandou uma atravessada desse, irmão, por favor, por favor, passa para a gente, que partilha de freio você está usando, que preparação que você fez para esse freio traseiro, velho, porque, meu, a custom, você pode chamar no dianteiro, porque como o curso dela não é tão aqui, ele é mais aqui assim, dificilmente, então a custom é uma moto que você tem que trabalhar 50%, né, 50% traseiro e 50% dianteiro, a gente fala sempre a 70, 30, pode ser, mas a custom você tem que trabalhar também bastante o freio traseiro, porque ajuda muito, ela é pesada, ela tem um entreixo longo, né, ela tem o ângulo de caster mais aberto, então tudo isso considera, trabalha 50%, 50%, é um pouco diferente, é, você trabalha até mais o tronco, tudo bem, mas, pode chamar no freio dianteiro, porque, é, é, é ele que para a sua moto, quando você dá uma atravessada dessa aqui, você vê que, praticamente o dianteiro, ele foi meio nulo, tá, olhando daqui, pode ser que amanhã o cara assiste o vídeo e fale, não, pô, eu chamei bastante o freio dianteiro, mas, malandro, caralho, eu nunca vi atravessar assim, isso é chique, velho, tá bom, já vi, sabe, os japa louco lá de Harley Davidson, os americanos, estão seguindo aquele meio dos cones, que os caras tocam as barcas ali, eu já vi assim, mas, vou te falar, e assim, aí vem o efeito cascata, né, velho, porque, tipo, você vê o brother caindo, e é aquela coisa, onde você olha, você vai, se você tocar o ovo, já, cara, tinha espaço para passar para o lateral aqui, não precisa chamar esse freio, dá para puxar aqui para a lateral, né, o outro também ficou olhando os dois, bater e caiu tudo, e aí, de novo, primeiro vem o Aurélio, né, ó, dá para puxar aqui, puxar para cá, esse aqui, então, esse ferrou, né, esse tinha que ter chamado da emberage, juntado tudo, porque ele não tinha como passar, aqui, não dava para prever que ia abrir isso aqui, então, quando a moto girou aqui, então, não sei o que, fechou essa entrada para ele, então, ele só tinha como parar zero, e aí, assim, não chamou na responsabilidade, e dá no meio das duas motos, meu, isso aqui é uma cagada generalizada, fodida, eu sempre falo, até quando eu vou andar com os Valdomiro, tem que deixar uma margem mais segura, se a gente não está gravando, nem nada, para fazer um onboard de alguma coisa, cara, deixa mais seguro, gravando que eu falo o cara de trás, né, e lógico que seja alguém que tenha conhecimento do que está acontecendo na frente, né, porque se você não tem conhecimento do cara que está na frente, você vai grudado, cara, você está assinando a sentença aí, então, eu sempre deixo margem, sempre deixo margem, ou deixo ir, espero dar em segundo, então, isso aqui, para eu fazer o meu trajeto, entendeu, então, isso é muito importante, tem que confiar muito no cara da frente, um cara desse, nessa pegada aqui, jamais tem que ser o primeiro, tem que ser o último, ou no meio, entendeu, então, é isso aí, mas, é, mas, é, cara, o que que eu vou analisar aqui, dá para analisar que o cara não tem total conhecimento da motocicleta, né, então, aí vale o curso de pilotagem comigo, estamos together, ou pelo menos um workshop aí, agora tiver um próximo, que você vir fazer comigo, o cara de trás se afobou, então, não se afoga, porque você marcou o alvo, e aí, não adianta arregaçar o traseiro, porque ela vai atravessar, então, tem que ver a situação, pô, não dá, mas dá para atirar, pau, tira, meu, não dá para atirar, está vindo o carro, junta até onde der, e se não der, que bata com menos impacto possível, e esse terceiro aqui, ele só tinha a opção de parar ao máximo, como ele não deu com força, bateu, esse estava mais devagar, veio mais tranquilão, um bom meu boi, entendeu, filhos, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, dessa análise de quedas, é, aguardem os próximos, teve mais um que chegou, inclusive chegou hoje, enquanto eu estava gravando o vídeo, até perguntei para ele, o que ele está de calibragem, ele até me respondeu, mas eu vou deixar para o próximo, que eu junto mais três, e aí, a gente faz aquela, que você curte, é isso, seu filho, então tá bom, um beijo, se cuidem, e... acabou.